Vamos fazer uma fotinha aqui, ó, para a thumbnail? Vamos! Vem aqui, ó. Porra, para! Fica aí, Vix. Se tu se levantar, eu vou te dar uma na cara. Não, mano, bora, bora, bora. Agora tá funcionando, vai! Nossa, se quebrar de novo. Eita, dá para subir tudo? Tchau, tchau, tchau! Uma homenagem. Ô, louco, olha! Isso é mó difícil, né, de subir, né? É mó difícil, eu não consigo mesmo. Bem fácil subir aqui. Olha lá, caiu os trouxas. Nossa, você tá fudido, Vix. Ai! Nossa, vem aqui, vem aqui! Sabe que eu tô subindo muito? Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Caraca, o que tinha aqui, velho? Só dando dobra na paredinha. Nossa, eu caí na praia, mano, quase morri. Tô camuflado, tô camuflado. Você não vai me pegar? Vocês que nunca vão me pegar, tô camuflado, sai fora. Camuflado aí dentro? Não, eu sou camuflado. Não, eu sou camuflado. Ó, que bonitinho! Eu sou... Como é que levanta? Como é que levanta os braços? Hã? Isso aqui é um arco. Eu não consigo ver meu boneco lá embaixo, mano. Eu não tô me vendo, vem. É, a gente quer aqui fazer teatrinho aqui em cima também. I am the king. Vem cá, vem, Rose. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa! Eu tô vivo? Eu morri, velho! Não, tá vivo, tá vivo. Não, eu morri. Não, ele morreu. Não, a vida... Tu tem vida? Não tenho nada. Acabou minha vida. É. Bombardeado pelo ônibus espacial, mano. Tá maluco? Peraí, vai. Tô aqui. Peraí. Aí. Não, não cai, não cai. Vem, vem, vem. Sobe, 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 sobe. Ah, legal. Eles fazem ceninha sem mim. Olha o cara, que maldade, velho. Eu acho que eu tenho que matar lá aquele cara ali embaixo. Quero ver. Minha querida, eu estou indo. Vem. Não, vou matar o cara lá embaixo aqui. Vem o que, velho? Morri. Acho que não vai, hein. Nossa! Cheguei! Vai! Vai! Pega ele, vestiço! Ou não. Puta merda. Tu que sniper, tu que sniper. Vamo lá, bitch, vamo lá. Sniper, velho. Pra cá. Ai, quase caí, velho. É assim que atira com a sniper, né, velho? Vai fugir. Sobe, porra. Eu não sei subir. Quê? Tô com poder. Tem um avocado aqui. O que que foi? Vai, vai, vai. Que isso? Que isso? Ele virou um polvo. Vem o Lula. Agora pra você, seu otário. Tá louco? Bitch, cara você? Você morreu? Eu morri. Eu sou do teu time. Puta merda, bitch. Como que você morreu, mano? Eu não sei. Você tá me batendo. Eu sou do seu time. Eu não sei nada com esse negócio. Eu não sei nada com esse negócio. Não pode girar, mano. Como é que eu ando com esse negócio? Que barulho irritante. Barulho chato da porra, velho. Aqui. Nossa, agora eu aprendi. Vem, vem. Vocês estão ferrados agora. Vocês estão... Ferrados. Au. Não, 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 não. Calma. Calma. Eu tô vivo. Morto. Pera, vocês estão... Eu tenho que encontrar outro aí. E aí? É, agora... É. Começou a jogar a nave pra ele voltar aqui. Eu ia rolar. Ah, ah, ah. Nossa. O otário. Nossa, a play foi boa, mano. Eu quero ir na casinha. Eu quero ir na casinha. Que isso, velho? Me larga, porra. Me larga. Nossa, fuge. Ah, não. Ele quebrou tudo. Uh. É que eu sou o coelho da Páscoa. Fudeu. Ai. Nossa. Nossa, porradona, velho. Porradona que eu dei. Aí, ô. Para aí, para. Calma, calma, calma. Porradona foi embora. Ele virou um coelhinho. Porra, velho. Que isso? Matiro. Nossa, ele tem duas armas. Ele tem duas armas. Ele tem duas armas. Ai. Nossa, velho. Toma. Só morreu. Que sujo, mano. Eu sou o azul, gente. Que isso? Ah, não. Ah, não. Pera aí, ó. Toca amufado. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Mano, fuja é muito chato, velho. Ele me pega toda hora. Me laga, velho. Caralho. Vem cá, pelo pezinho. Vem pelo pezinho. Cafezão, cafezão louco. Tô lá, gente. Tô no cafezão. Mano, tô no cafezão. Tô no cafezão. Tô no cafezão aqui, irmão. Tô no cafezão. Tô no cafezão. Cai, mano. Sai daqui, pô. Caralho. Caralho. Caralho do bicho. Caralho. Caralho. Mano, ele não me larga. Ele não me larga. Ele meio que tá soldado comigo. Caralho. Sujo demais, mano. Sujo demais, o bicho. Sujo, bugado. Ai, bem. Mas ele tava bugado com ele mesmo. Cê viu? Calma aí. Oh, calma aí com esse monte de arma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu pegar a rosa. Ai, para. Filho da puta, mano. roubado, velho. Eu não pego nada. Ai. Drop shot. Eu pego fogo de novo, cara. Vai tomar fogo de novo. Vai tomar fogo de novo. Eu pego fogo de novo, cara. Eu quero minha 12. Me matei. Que isso, velho. Você tá pegando fogo em tudo. Para. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Agora eu morrei. Aaaaaah. Tô pegando fogo. Matem. 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 Muita bala. Nossa, fuji. Eu te matei. Para, fuji. Ué. O que aconteceu? Nossa, fuji me matou. Me mataram, mano. Não entendi. Pera aí, gente. Vou chegar lá embaixo primeiro. Ou não. Não, tem que chegar por último. É. Ainda bem que a gente não caiu, né mano. Yeee. Só, só por garantir eu vou fazer assim. Eu tô vivo. Vou embora. Tchau para vocês. Faz aqui que nem de action, ó. Nas pontinhas. Mano, onde é que vocês estão indo? Não sei. Morre aí. Eita porra. Ele morreu. Ele morreu. Não, eu tô vivo. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Eu tô... Eu vou quebrar tudo. Não. Nossa, não quebrou. Não. Ai, tinha uma janela. Tinha uma janela. Ah, mano. Não acredito que eu... É isso. É isso. É isso. É isso. Tem uma janela aí, bicho. É. Cara... Cara, foi. Vixe. Vamo, vamo, vamo pro espaço. Vamo pro espaço. Vamo pro espaço. Bota as caixinhas. Pega as caixinhas. Bota as caixinhas. Bota as caixinhas. Bota as caixinhas. Fugir só, olha, né? Voltei aqui. Desculpa. Coloquei. Coloquei uma caixa. Pera aí. Deixa eu jogar fora isso aqui. Não, essa aqui tá errada. Não. Eu tô pegando fogo e vai lá fora. Ah, não. 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 Tô aqui. Que isso. O cara é muito grande. Pega fogo. Ah, eu tô indo. Pega fogo. Pega fogo. Fui embora. Onde é que eu tô? O velho velho ganhou. Cheguei na lua, mano. Aí, boa. Pega na lua. Vou pegar o carro aqui. Por que vocês estão na lua? Vocês vão chegar? Ai, eu fui embora. Eu não sei porque, mas eu tô infuando, mano. O Fugir, ele morte insegura, né? Olha ali, ó. É, ele chapa pra cá. Larga, velho. Não vou assaltar. Não vou assaltar. Nossa, velho. Nossa, cara. Fui embora. Voltou pra terra. Voltou pra terra. Como assim, mano? Oh, diferente. Será que dá pra mudar de avião? Duvido. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar, vamos esperar. Fui. Vamos esperar. Que isso? Deita, Fugir. Deita e relaxa, relaxa. Eeeeee. Mas eu sou o verde, você sabe, né? Eu sou o cara que tá quietinho ali. Calma. Oi. Vem comigo pra cá. Deixa eu dar um chute, ó. Ai, não. Pra quê, velho? Eu acho que não vai acontecer nada. Será que acontece? Mas não tem arma, né? Alguma coisa. Me abraça. Me abraça. Me abraça. Fugir do céu, velho. Me abraça. Me abraça. Me abraça. Me dá um abraço. Obrigado. Me solta. Me solta. Aqui, ó. O que é isso? Não. O que é isso? Não. É mina. É mina. É mina. Deixei meu cocôzinho. Para. Nossa, eu morri, velho. Tomei uma bala e morri. Não. Ué. Ele tá lá. Opa. Vai lá. E aí? Duvido. Duvido. Duvido você pegar ele. Duvido, vestiço. Oh, velho. Ah, se você duvidou, eu fui. Ô, ô, ô. O submarino. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, não, 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 não. Que... Não. Eu queria pegar o negócio roxo, velho. Deveu água. Tá com sede? Porra. Eu dou ideia do roxo. Nossa. Não, não, não. Deveu água. Ai. Para com isso. Ai, 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 ai. O que é pra você? Seu otário. Ixi. Nossa, velho. Ih. O vestiço só foi embora, mano. Tô indo embora. Ah, vesti isso? Foi. Não pegou. Tá, eu agarrei. Tá. É. Tá. Tem um tubarão lá. Deixa eu ver o tubarão. Meu Deus. Hã? Tá. Acabou a gasolina dele, mano. Não sei o que é o seu. Tá. Eu também não sei. Ai, ai, ai. Olha que nó. Isso, vai entre nó. Peguei. Uh. Peguei isso aqui primeiro. Me pega. Ah, eu peguei primeiro. Vamos todo mundo no barco. Vai, vai. Todo mundo no barco. Vai. Vem no barco. Vem no barco, pessoal. Ah. Ué. Ah. Que isso? Ah, eu caí, mano. Sem querer. Puta que pariu. Escorrega muito. Olha, é uma alpe, velho. Uh. Drop shot. Caraca. Vou fazer drop shot. Para. Nossa. 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 Eu falei que nem um food. Eu vou ficar agarradinho. Não. É isso. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Você não tem nada para usar não? Não sei. Eu quero banheiro. Eu quero fazer um popozinho aqui. Isso aqui é um banheiro? É. Tem um banheiro aqui. Isso aqui é um banheiro? Não é um banheiro esse aqui. Não. Isso aqui que eu estou... Alguma coisa boa caiu ali atrás. Eu vi. Alguma coisa caiu ali atrás. Eu vi. Você pegou? Ah eu não peguei não. Mas alguém pegou. Ah fui eu. Não. Não. Ele é o Goku No teu cu No teu cu Voltou pra minha mão, mano Incrível Ah, mano E aí, agora? 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 Vem pra cá, ó Vem Fica na minha arma Mas até o Fuji É chato, o Fuji Sai É o pechiço Nossa, o pechiço tá vindo Não, não Sai Ele agarra, mano Ele não sabe se a bater ele tem Ele agarra Ele agarra, é chato É porque eu não tô no controle, mano Tu não dá dano assim Ué, quem é o pechiço? É o gay É o gay É o gay Eita, o que que é esse mapa? O que que tem? Calhada aí Vamos subir Nossa Vocês não lembram esse mapa, não? Eu não lembro isso, ó Agora eu lembrei, na real Dá pra pegar aqui, ó A porta não dá pra abrir? Tem nessa porta Tenta abrir ela Ó, dá a mãozinha aqui bonitinho, ó Não, não tem uma marreta Ai eu vim Marreta Tem uma marreta aí, ó Cuidado Mano, é uma marreta Eu tenho uma marreta Não sai, matei Olha, pau Eu tenho uma marreta Nossa Nossa Cara, pra pegar a marreta Me dá uma marreta Me devolve Devolve Ai Eu sou um manjinho Valeu, falou Me devolveu Não tem mais nada, não tem arma Eita Marreta, você tá voando Não Não Tô voando Sai, sai Eu vou Como é que eu atiro? Como é que eu atiro? Sai, ai Assim, ai Caralho Caralho Cadê a marreta? Falou pra você, otário Não trope shot que tu acertei ele Só esperei ele levantar, mano Caralho Eu quero uma doze Não, isso daqui não é doze Por que quero tudo aqui, velho? Nossa Nossa Ai Não, cara Eu só fiz aqui pra pegar a água Não, 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 não Oh, meu Deus Caixa 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 Meu Deus do tio, tá vindo Que isso? Não Não Puta mesmo Eu morri, velho Vem cá Vem Caralho 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 Estou ajeitado, mano Ah, tem um tubarão Ah, tem um tubarão Olha lá, olha lá, olha lá Espera aí Eita E se a gente virar o Kraken? Não vem o franguinho Espera, então pera aí Tem que vir o Frank pra virar o Kraken? Não sei Não Ah, que isso, cara Não, não, não Não, não Nossa, você só deu uma bala Vai, gente Que caralho Olha o Machado Pega o Machado Pega o Machado diferente Pega o Machado diferente Machado do God of War aí, mano Não Nossa Ganhei lá Ganhei, né? Ganhei É, a gente nem testou o Machado brilhante ali, mano Nem testamos o Machado ali Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Nossa Que é isso aqui? Manda, eu tô pegando fogo, que não tem Eu também Não 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 Ah, velho, como assim, mano? Não acredito. Eita. É pra ficar matando? Ai, eu achei que voava. É... É... Tô voando aqui, ó. Que isso? Caralho, velho. Quasei o maluco inteiro, velho. É um buraco negro! Não, vai embora! Não! Filha da mãe, velho! Nossa! Você me matou! Oh, não! Oh, não! Não! Drop shot, anda! Drop shot! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Não vem aqui! Não vem aqui! Não vem aqui! Eita! Não entendi! Tem pra C4, velho! Ai! Filha da punta! Vai me matar, velho! Oh, meu Deus! Oh, ai! Oh, ai! Volta aqui, irmão! Passa a grana, porra! Eu não tenho poderes da C4, sério? É! Olha o pezinho, o pezinho! O cara se jogou, mano! Que isso! Cap wins! Yeah! Eu tenho todo o abacaxi do mundo, mano! Vou sentar aqui no meu... Yeah! Eu também! Mano, eu quero ver o que tem... Ai! Tchau! Tchau!